De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje, Cordel Natalino Era dia 24, noite de Natal Mas olha só o problema Esqueci de comprar o presente do primo juvenal Chamei meus amigos, a turma do coral Fomos na loja da esquina, que só tem presente legal Chegando na loja Toys Lady Fomos para a sessão de bonecos Compraram tal presente Distraídos, estávamos em dúvida Porém, de repente, a porta fechou bem na nossa frente Que horror, que loucura O que vai acontecer com a gente? Nessa loja escura, será que vai aparecer um monstro? E se ele morder a gente, não terá cura Se não bastasse desespero, começaram os barulhos Na parte de trás, no meio dos entulhos Poderia ser só um rato Mas na nossa imaginação, achávamos que era um monstro O clima já era de matar E para piorar, a Catarina não parava de gritar E o tempo todo, tentamos acalmar Lá fora, o frio era de lascar Não parava de chuscar Queríamos ir para casa Com nossos pais ficar Para nossa alegria, achamos um celular Ligamos para os nossos pais Venham nos destrancar Mas que depressa Eles vieram E saímos a tempo Para a noite aproveitar E o coitado do primo juvenal Com sem presente de Natal E o coitado do primo juvenal 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 Obrigado.